Torcedor matafoguense, muito boa noite, voltei aqui nos bastidores da arquibancada honrando as cores do Brasil de nossa gente, você que tá rindo aí à toa rapaz, tem muita gente queimando uma carne até esse momento, né? povo gastando por conta, né? feriado aí do dia do trabalho tá chegando queriam até antecipar pra amanhã o feriado alguns mas não dá, né? pô, o pessoal tava reclamando que amanhã deveria ser feriado porque aí, né? já decretava logo a comemoração de hoje pra amanhã, o povo tá, né? rindo à toa, o botafoguense tá de graça, é isso aí, ganha deles, meu irmão não tem coisa melhor no mundo, né? é um imenso prazer, como diz o nosso hino gente, vamos lá, vamos falar de um assunto bem bacana aqui antes disso, quero agradecer a você, seguidor dos bastidores da arquibancada torcedor do Botafogo chegamos a 50 mil inscritos em nosso canal uma marca realmente, assim, de suma importância quero aqui deixar em nome do Pet, em nome do Rafa, em nome da Fernanda em nome da equipe aqui dos bastidores da arquibancada o nosso forte abraço obrigado por você participar do nosso canal obrigado por você deixar a sua opinião favorável, desfavorável, né? o Pet é um ser humano, o Rafa também nós acertamos, erramos também mas o mais importante é que queremos o melhor e desejamos um Botafogo forte e vencedor todas as críticas ou elogios que são dados aqui no canal é sempre buscando o melhor pra instituição às vezes a gente, né, não é mal compreendido mas, eu já disse isso aqui sou torcedor como você então sou passivo a acertos e erros também graças a Deus estamos aqui, né, com vocês batendo aquele papo de torcedor pra torcedor um papo raiz aqui nos bastidores e o papo que vem agora é sobre arbitragem é o seguinte eu vou começar de hoje, do jogo de hoje muitos falaram, né, que o árbitro teve uma boa atuação não deixou de ter, mas carregou o Bruno Henrique tava aí reclamando, né da arbitragem e tudo que o Textor falou muito isso pode ter influenciado aí o juiz em alguns posicionamentos dele mas ele esquece que o Botafogo recebeu o maior número de cartões na partida ele carregou o time do Botafogo em cartões e em alguns momentos e até uma jogada que o Diego Hernandes sofreu uma falta muito dura ele foi muito passivo as faltas do Flamengo e foi muito duro, na minha opinião com as entradas dos jogadores do Botafogo que, por consequência disso, foram advertidos com cartão amarelo mas eu quero dizer o seguinte choro do Bruno Henrique é choro de derrotado, né até culpa na altitude ele colocou vamos lá é o seguinte vocês acompanharam a diferença de quando você tem uma representação a seu favor como o John Textor joga no ventilador podemos dizer assim claramente expõe, né essa situação que nós vivenciamos há muito tempo no futebol nacional você há de convir que aquele que põe na reta, tira aquele que dava pensa em dar não é verdade? a análise já é outra o que eu quero dizer o que aconteceu no jogo Criciúma e Vasco? aonde viram aquele pênalti a favor do Vasco? começa por aí Criciúma é o patinho feio quem é o grande? o Vasco jogando aonde? São Januário vamos puxar o histórico eu rico papapá justiça seja feita não houve a conclusão do pênalti perfeito? e o Vasco tomou o sapeca iaia do Criciúma por sua vez o Renato Gaúcho também o choro de derrotado na entrevista coletiva citou o nome do Textor porque ele se sentiu prejudicado que tinha um representante da arbitragem baiana dentro do campo uma situação extra-campo ele tem lá os motivos dele mas também não era pra aquilo tudo o Grêmio não jogou nada né irmão? fala português claro Bahia até ganhou de pouco pra cá não diz o que foi o resultado Bahia até ganhou de 2, 3, 4 que o Grêmio não viu a cor da bola e aí ele fala do Textor e agora vai ser assim toda vez que alguém for prejudicado vão mencionar o nome do Textor mas se fosse o inverso ninguém ia mencionar o nome do Textor o que eu atesto é o seguinte a partir do momento que você tem uma situação ao seu favor você vai entender meu irmão sabe aquela história do irmão mais velho e o irmão mais novo? vou tentar simplificar aqui pô pegaram o irmão mais novo deram umas catiripapo no irmão mais novo aí o mais velho vai lá o que? né? comprar as dores do irmão mais novo hoje eu escutei um áudio do José Batista e ele falou o seguinte pra mim vou falar as palavras dele Petrone o Botafogo era igual o filho da empregada eu achei muito interessante a analogia que ele fez ele falou assim aquele filho da empregada que ia nas festas mas na condição de ser o filho da empregada então ele era limitado em suas ações né? não tinha a mesma oportunidade que os demais a gente sabe disso da antiga não é verdade? não se sentia à vontade né? com medo de ser chamado a atenção só que o filho da empregada com o tempo ele estudou ele se qualificou e passou a ser uma pessoa importante na sociedade então ele passou a ter voz perfeito? ele passou a se impor passou a ser um formador de opinião então o que que acontece? achei bem interessante mediante isso ele ganhou representação perante a sociedade e o que eu posso trazer pra vocês nesse contexto é igual o Botafogo o Botafogo sempre foi o patinho feio Botafogo na Federação do Rio na CBF nunca teve representantes que chegavam lá e brigavam pelos interesses do clube até brigavam mas pô tu tinha o Eurico tu tinha o Caixa d'Água tu tinha o Márcio Braga tu tinha o Jorge Alau tu tinha o Vilela no Fluminense né? as papelitas amarelas eu vou puxar o fundamento aqui meu irmão vou até amanhã eu quero dizer o seguinte o Botafogo por muito tempo ele sempre aceitou tudo era a reunião arbitral né? da Federação chegava lá a tabela já estava pronta Botafogo muitas das vezes era voto vencido então o Botafogo sempre foi né? um clube com pouca força nas federações nas confederações e isso acabava resultando dentro de campo hoje não você tem um investidor que bota a cara e fala assim peraí não irmão meu tá queimando aqui entendeu? não não é bagunçado assim não ele tá brigando pelos interesses dele mas pelo interesse da instituição então o que acontece? a partir do momento que ele se impõe o Botafogo passa a ter respeito peraí o Botafogo não quer ser beneficiado o Botafogo não quer ser ajudado por nada o Botafogo quer que a justiça seja estabelecida estabelecida então basicamente é isso parabéns John Texto porque hoje você via um árbitro totalmente diferente dentro de campo apesar de ter carregado os nossos jogadores com cartões você via que ele estava bem conservador bem ciente que era um jogo que ele tinha que buscar o menor número de erros ou melhor não se comprometer e foi o que ele fez ele fez uma arbitragem quando o árbitro ele não aparece em campo é que ele fez uma boa arbitragem quando ele aparece em campo é que deu ruim então o papo aqui é de futuro eu queria compartilhar essa minha opinião com vocês o Botafogo a partir do momento que Texto expõe na CPI principalmente o posicionamento você pode ter certeza o Botafogo ele não vai ser mais prejudicado como era anteriormente deixo aqui um forte abraço a toda torcida do Botafogo e todo o Brasil e no mundo e continue acompanhando o canal que é a voz do torcedor do Botafogo de futebol e regatas no Youtube no Youtube o Botafogo do Botafogo não vai ser mais Obrigado.